Por cima, só que não dá pra saltar por cima, acho que sou eu, porque não? Não. Pronto, então a única maneira que tu tens... Por cima tu sabe que tens um retreat, mas ele não é DPS. Exatamente. A única maneira que tu tens que fazer é... Eu pá... Aquilo só acho que são 4 segundos que tu tens. Tu tens que ser WEDA rápido do tipo... Tu saltas o mais longe possível e depois tens que fazer glide tipo por fora e expo ao canto. Tenta. Mas tenta fazer isso. Tenta fazer isso agora. Não, tipo... Eu sou orbe. Pronto. O Yomi faz orbe. Imagina, tu estás no verde, ok? Espera aí, calma. Deixa-me... Não, Zé, ao contrário. Tu tens... Não, tu assim estás a encontrar as orbes. Porque as orbes estão a spawnar aí. Vá. Vá. Estou a ir. Orbe. Não, Zé. Não, não. As orbes estão a vir para a direita, Zé. As orbes estão a vir em entrada. As orbes vêm... As orbes vêm da entrada da sala. Pós o... Direção ao boss. Ok. Pronto. Eu sou orbe. Está a andar. Já morrestes. Pronto. Estás a entender o que eu quero dizer, certo? Tu tens que ir sempre paralelamente onde está a raid. Se a raid tiver que andar para trás do verde, tu tens que ir para o outro lado, para trás da bola. Certo? Estou... Estou um bocado a ganhar. Tens que passar por trás das bolas e deixar no lado oposto onde está a raid. Eu te mostrei. Eu vou fazer a stream. É mais fácil para tu perceber. Mostra o gif. Mostra a cena do gif. É mais fácil. Ok. Vou fazer stream. Eu não acho que não consigo dar stop para isto. Mas pronto. Diz quando estiveres a ver. Já estou a ver. Ok. Tu estás a ver isto? Isto é uma das posições. Como é que isto funciona? Ok. Este é o contrário que eu estava a dizer. Imagina. Isto acontece, ok? Ok. Os DPS vão lá para baixo. Tu tens que ir para este canto aqui. Ou seja, tu tens que sair da raid. Passar por trás. Estás a ver? O que tu podes fazer também. Se te der mais jeito. O que tu fazes é. Em vez de ir para aqui e saltares. Estás. Vais por aqui. Porque já estás perto. Estás a ver? Fazes o glide por fora aqui. E saltas lá para o canto. Estás a ver? Ele pode mesmo saltar antes das bolas poder spawnar. Exatamente. Tu podes simplesmente. Dás o glide. As orbes. A cena é que eu não sei qual é o cast. O primeiro cast. Tipo. Se é no mesmo timer que spawnam as orbes. Ou se o vos casta primeiro. Eu acho que o vos casta primeiro em mim. Depois é que spawnam as orbes. Pois. Se isso acontecer tens que levar o pop. Ou então tens que ir para este lado. Mas caso contrário. Se tu viste que tens tempo. Dás glide. Tipo. Dás glide por fora e saltas. Percebeste? Porque o que a raid vai fazer é este movimento. Se as bolas spawnarem perto da raid. A raid afasta-se um bocadinho. E esta malta afasta-se. Mas. O que pode acontecer também. Que tu tens de estar preparado é. Que é este. Se as orbes spawnarem longe. Estás a ver? É. O que tu tens que fazer é vir aqui. Para este canto. É. Tu tipo. Estás a ver? É. Tu tens que ir sempre para o outro lado. Para o lado oposto. Onde spawnam. O que pode ser super scuffed. E eu não te consigo dizer que existe um padrão. Porque não existe. É completamente random. Porque se tu ficares aqui. Porque se tu ficares aqui. Ou se ficares aqui. Tu vais matar estas três pessoas que estão aqui. A única maneira de não matares. É vir-te para aqui. É o que aconteceu. Exatamente. Porque não há outra maneira. A não ser tipo. Na última. Se não houver a mesma hipótese. Tu matas três pessoas. E um gajo continua. Não é? Mas até lá. Estás a perceber? É. Bora. Acho que o Wolf foi a casa de Max. Também. Na meta queite. Desculpa. Desculpa. Não. Tu me mudou as vошelas. Amém. Yami, vai para o caralho. Foi a pedido de muitas famílias. Esse cara já é mesmo falso ou não? Era só para ele ler na realidade, era o que eu queria. Eu por acaso li, amigo. Estava à espera. Bora, malta. Yami. Tidal. Caia. Corlidge está. Corlidge está, mas por já fica aí. Está a correr bem. Mas se eu precisar mesmo das wops, tenho que trocar-se. Só tenho um palace, se eu tivesse duas palas era na boa. Ok, se tu utilizes...